de autores e missivistas espirituais, havendo vários vultos do pensamento universal. Mais de 80 livros traduzidos para 13 idiomas. O mais impressionante é a riqueza e variedade de estilos e temas dessas obras para alguém que só tem escola normal. Em toda parte, os párias andam a sós. São os miseráveis que o mundo venceu e tomou-lhes as oportunidades de sobrevivência. Jesus amava a Galileia e os seus filhos. Afirmava em Café Naum que aquele era o seu povo. Ali exerceu seu ministério em clima de doação total e ternura. Do ponto de vista psiquiátrico, ela, Julinda, fez um quadro de psicose maníaco-depressiva. Quando a tua música despertou-me para viver, recordo-me que me encontrava adormecido sobre o anestésico do sonho. A xenoglossia, faculdade de escrever em idiomas desconhecidos, ocorreu com Divaldo várias vezes. Escrevendo em francês, alemão, italiano, inglês invertido e africans. publicou o livro Ásia das Estrelas, Rumo às Estrelas, psicografado inteiramente em castelhano, sendo o primeiro livro escrito em um idioma que não o do médium. Outro fato que merece destaque é a caligrafia de muitos espíritos que repetem a letra que tinham em vida. No início de sua mediunidade, Divaldo manifestou também a de efeitos físicos, realizando reuniões de materializações onde os espíritos promoviam verdadeiros intercâmbios de imortalidade, demonstrando a continuidade da vida após a morte. Na área das curas, poucos conhecem o caso de Dona Arminda, em Macaúbas, no interior da Bahia, que após sete anos andando de muletas, depois da palestra de Divaldo, saiu caminhando, feliz, pela bondade dos benfeitores espirituais. Tenho Cristo com ele, a força de Deus. Divaldo recebeu cerca de 600 homenagens, sendo mais de 150 do exterior, mais de 20 países, e mais de 440 do Brasil. Homenagens procedentes de instituições culturais, políticas, universidades, associações beneficentes, núcleos espiritualistas e espíritas. Claro que os títulos humanos nada representam, mas isto vale como reconhecimento público e social ao espiritismo. No exterior, recebeu o título de Dr. Honoris Causa, em Humanidades, pela Universidade de Montreal, Canadá. No Brasil, mais de 80 títulos de cidadania honorária, concedidos pelos poderes públicos municipais, sendo 17 deles, nas capitais. Recebeu o diploma da Ordem do Mérito Militar, distinção federal concedida por decreto do presidente da República, a ars personalidades que se destacaram a nível nacional do trabalho em favor do próximo. Demonstrando que ele é um médium internacional, em suas viagens ao exterior, ele transmite comunicações mediúnicas relacionadas à história ou contexto do país em que se encontra. Na Suíça, em Genebra, de tradição psicanalítica, terra de Gustav Jung e outros psicólogos, ele recebeu mensagens sobre mediunidade e os fenômenos produzidos pelo inconsciente. Em Angola, na África, a mensagem fez revelações sobre a vida política da cidade, tendo que explicar-se às autoridades civis como ele tinha tantas informações sobre a política local, culminando na sua proibição de entrar na cidade. Outra mensagem falou do Apartheid, convocando a fraternidade sem discriminações em Londres. Divaldo psicografou mensagens sobre saúde e doença no lugar em que se faz muito alarde das curas mediúnicas. Em Paris, a cidade-luz, onde os médiums hoje cobram consultas, ele recebeu a mensagem Profissionalismo da Mediunidade. Em Roma, Divaldo lá estava quando na sagração do Papa João Paulo I. E neste dia, ele recebeu bela mensagem comentando esse fato e a necessidade de evangelizarmos o nosso coração sem rituais ou cerimônias. Outra mensagem comentou sobre a necessidade do renascimento, não das artes, mas do espírito. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, capital mundial da tecnologia e dos divertimentos, Divaldo psicografou bela mensagem sobre os tropeços à ascensão, lembrando que as ilusões do mundo não logram atingir a felicidade interior da criatura. Seu currículo é fenomenal. E pelo número de palestras realizadas, países visitados, cidades alcançadas, cidades alcançadas, entrevistas concedidas a rádios e TVs, pelo idealismo de enfrentar situações difíceis, pelo número de instituições espíritas fundadas no exterior, pelo número de livros psicografados e traduzidos, por atingir diferentes camadas da população, de ilustrados a analfabetos. E pelo elevado nível cultural e de espiritualidade de suas conferências, Divaldo pode ser considerado sem dúvida um dos grandes oradores, educadores e psicógrafos de todos os tempos e uma das principais figuras da divulgação da terceira revelação. Tem espalhado a mensagem renovadora a toda gente sem cansaço e sem descanso. Inspiradamente, o médium Chico Xavier, ao referir-se a Divaldo, comparou-o a um trator de Deus, sugerindo o destemor e a perseverança para abrir novas estradas de uma era nova. Divaldo, parabéns pelos anos de mediunidade e pelo tempo que tem servido a Jesus, voltado ao bem e ao amor ao próximo. Há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa. Uma mãe ser risonha, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL